Sexo do Drogas e Rock'n'Roll. Quem não se lembra desse velho slogan dos anos 50? 40 anos depois, a geração que cresceu ouvindo Elvis ainda resiste. Guardando as relíquias de uma época de mudanças, glamour e velocidade. Juventude, rebeldia, aventura, automóvel. Final dos anos 50, começo dos anos 60. Anos dourados difíceis de esquecer. Mustangs, Porsches, Ferraris conviviam com a meia-soquete e muito rock'n'Roll. A máquina representando o símbolo de uma época. O ator James Dean, o maior de todos os rebeldes sem causa, imortalizou uma dessas máquinas maravilhosas. O Porsche Spider. O ídolo morreu ao volante e toda uma geração passou a desejar um carro igualzinho ao dele. O ator Raul Cortez ainda hoje faz de tudo para manter os tempos do glamour. Exagerado, decidiu comprar um Porsche igualzinho ao de James Dean. Por duas razões. Primeiro, porque é fã do ator. Depois tem uma outra razão também. Eu sempre gostei de sentir vento assim nos meus cabelos. Agora, se você gosta de um arzinho na tua cabeça, você decide. Um Porsche original da época não sai por menos de um milhão de dólares. Assim, uma saída honrosa para os saudosistas é se contentar com uma réplica. 50 vezes menos. Essa pequena oficina em São Paulo fabrica 10 destas cópias de Porsche por mês. Cada uma custa 19 mil dólares. É o preço da saudade. É nostalgia e é romantismo ao mesmo tempo. É amor, é paixão, é emoção. Para um grupo seleto, a réplica não basta. Eles só acreditam em máquinas com mais de 30 anos. E chegam a gastar até 20 mil dólares para restaurar relíquias dos anos 50 e 60. Um trabalho que nessa oficina chega a levar dois anos. E o prazer de ter o carro antigo? Não tem um preço? Manter o encanto dos anos 60. Não deixar morrer o romantismo. Esse pensamento embalou o sonho do publicitário Rubio Dualib de ter um Porsche carreira. Hoje, ele roda feliz pelas ruas de São Paulo. É um mito. É um mito das ruas. Inclusive, você é admirado quando você passa com um carro desse, entendeu? Admirar e ser admirado. É o jogo que fazem os sócios do clube dos carros antigos importados quando se reúnem numa esquina elegante de São Paulo. Juntos, eles revivem anos que teimam em não deixar passar. Então, quando eu estou andando no Mustang, eu estou rejuvenescendo, estou nos anos 60. Eu me sinto rejuvenescido e me sinto com uma potência incrível. Tudo isso ajuda a imortalizar velhos mitos que só puderam ser vistos nas telas dos cinemas. O carro da Ingrid Bergman, do Humphrey Bogart. Quer dizer, são cenas que ficam gravadas e você, quando vê um automóvel antigo, você lembra e passa o videotape do tempo. Eu gosto de ouvir Beatles, eu tenho quase só Elvis. Quer dizer, eu estou entendendo que aqui é um bando de roqueiros, né? Na verdade, vocês são roqueiros. Quase osso, só Elvis. Nos Estados Unidos, do Elvis e da Brilhantina, outra máquina fez muito sucesso. O Galaxy. Aqui no Brasil, foi fabricado de 1967 a 83. Durante anos, permaneceu como o nosso carro mais luxuoso. Milton Augusto Joaquim, presidente do clube do Galaxy, que o diga. Esse país nunca fabricou nada melhor. A linha dele que é algo maravilhoso sobre a minha ótica, né? É, mas o tempo do Galaxy passou. Hoje, ser dono do carro, que já foi o mais luxuoso, não dá direito a ser convidado para uma festa chique como essa. A dos 30 anos do Mustang. Os sócios do clube comemoraram a data no Jockey Club de São Paulo. Na pista, estacionaram os mais belos Mustangs do Brasil. Uma volta ao passado. Fragmentos de uma época que não volta mais. Olha, toda pessoa, quando pega um automóvel antigo, eu diria feito Marcelo Proust. Em busca do tempo perdido. A juventude que se foi. A juventude que se foi. A juventude que se foi.